E agora a gente fala do Campeonato Estadual de Futebol. Olha, na Arena Batistão, o Confiança venceu Itabaiana e garantiu presença na segunda fase. O jogo foi transmitido ao vivo pela sua TV Atalaia. O Confiança precisava vencer para continuar com chances de classificação e foi logo marcando. Aos dois minutos de jogo, Álvaro aproveita a sobra, limpa o zagueiro e chuta forte. 1x0. O empate do Tricolor não demora. Caio Felipe cruza na medida. João Vitor deixa tudo igual. 1x1. Vem o segundo tempo e o Confiança tenta pressionar. No contra-ataque, o Tricolor quase vira o jogo com Richelli. Aos 17 minutos, Álvaro cruza. O árbitro vê toque de mão de Hugo na área e marca pênalti. Confira. Renan Gorni cobra com segurança e faz o segundo do Dragão. 2x1. 2x1 é o placar do jogo. Vacilo nosso, né cara? Agora vira a chave e agora é outro campeonato semifinais. Foco tudo para a gente pegar o Sergipe bem. Aqui não tem jogo fácil não. A gente sabe que aqui dentro das quatro linhas temos que dar o máximo. Só o nome a gente não consegue levar não. Tem que deixar o sangue, dar carrinho, fazer tudo aqui. Porque no futebol é 11 contra 11. A camisa não pesa mais. E o Sergipe, mesmo já classificado, não deu chances para o Lagarto. O Alve Rubro venceu por 2x0. Os gols foram marcados pelo atacante Matheus, de Paula, e pelo meio campista Fabiano. Com o resultado, o Verdão foi eliminado da competição. Já no estádio Etelvino Mendonça, lá em Itabaiana, teve chuva de gols, hein? O Falcon venceu o Frei Paulistano 6x0, goleada. Os gols foram de Renilson, Léo Rocha, Marcinho, Abner e Patrick. Com a vitória, o Falcon confirmou a classificação para a fase semifinal. E nos outros jogos, o Boca Júnior foi derrotado pelo Gloriense, 3x1. O Maruinense perdeu para o América de Propriá, 1x0. E vamos conferir agora como ficou a classificação da primeira fase após a última rodada. No grupo A, Itabaiana ficou em primeiro lugar. O Sergipe em segundo. Em terceiro, o Gloriense. Frei Paulistano em quarto. E a América de Propriá, em quinto. No grupo B, em primeiro ficou o Falcon. Em segundo, o Confiança. O Lagarto ficou em terceiro. O Boca Júnior em quarto. E em quinto, o Maruinense. Lembrando que a fase semifinal começa esta semana, na quarta-feira, às 7h15 da noite. E aqui, na Arena Batistão, jogam o Sérgio Chip e Itabaiana. Já na quinta-feira, às 8h30, também no Batistão, o Falcon enfrenta o Confiança.